E falando de coisa grande, no gol do Breno Lopes, na final da Libertadores, onde você estava exatamente? Atrás daquele gol. Ah, não é possível. Puta que pariu. Você viu o cruzamento do Rony? Como manter a imparcialidade jornalística? Está louco. Ali é todos em pé, todos pelados. Todos foda-se a vida. É muito... Não tem jeito, cara. Você está com o microfone aberto, você tem que estar muito... Sim, sim. Você vai comemorar o gol. Cara, você estava atrás do gol, então... Nossa, genial. É, o lance foi assim. Genial. O Cuca é expulso, né? Sim. E aí, tipo, naqueles instantezinhos antes do gol, o Cuca vai para a arquibancada, para a torcida do Santos, e fica ali aquela muvuca. Então, eu lembro de eu estar com o olhar lá. Eu estou atrás daquele gol, mas eu estou com o olhar lá. E aí, quando eu estou com o olhar lá, eu penso assim, caramba, olha o Cuca. Só falta o Cuca agora inventar esse negócio de ficar com a torcida, fazer uma coisa meio Tite, Libertadores 2012. Você ligou um pouco do jogo e ficou focado nele. Eu foquei ali, sabe, naquela imagem do Cuca. Já indo para a prorrogação, pensando na prorrogação, agora vai ficar o Cuca aí, né? Tipo, fiquei comigo. A história do jogo pode estar aí, né? Aí, daqui a pouco, sabe aquela que você desviou o olhar assim? Volta, volta a olhar para o campo, já está o Rônico, a cabeça erguida para cruzar. Não, não, não vi o passo do Danilo, não vi. Estava olhando o Cuca na hora. Estava olhando o Cuca, perfeito. Aí, olhei assim, volta para o olho para o campo, está o Rônico com a cabeça erguida para cruzar, já pronto para cruzar. Aí, o Rônico cruza. Aí, a bola vem. Aí, o Bruno Lopes. Cara... O que está acontecendo? A bola vem certinho, assim. A bola vem certinho. O Bruno Lopes cabeceia. Eu vi já várias vezes o gol, a minha reação atrás do gol foi levantar a cabeça. Na hora, assim, sabe? Tipo, estava assim, normal. Quando eu vi a bola chegando, eu fiz assim. Levantei, assim, o corpo, está ligado? Aí, o Bruno Lopes cabeceia. Aí, quando eu vejo, a bola vai cair no gol, cara. Eu falei, gol? Está ligado? Foi exatamente essa a minha reação. Tipo, eu nunca esperava. Nunca. Ninguém, né? Não esperava ali. Foi meio espírito. Ninguém esperava naquele momento. Eu falei, gol? Está ligado? A minha única reação, para dizer que eu não tive nenhuma, a minha única reação foi eu abaixei a cabeça, eu abaixei a cabeça embaixo da placa de publicidade e fiz assim. Mas foram, assim, cinco segundos, cara. Aí, já voltou? Sim, juro, juro. Foram cinco segundos. Eu pensei assim, caralho, gol! Antigamente, no Brasil, tinha muito de radialista com amor a gol, né? Tinha. Você via direto. Tinha. Pode ver gol antigo? Tinha. A bola entra, velho. Tem cara de rádio que pula. Pulava, pulava. Tinha uma coisa, eu cheguei até a pegar. Eu acho da hora, da hora. Eu cheguei até a pegar o finalzinho disso. Tinha uma coisa que era muito comum no rádio, que era você abrir o microfone para aumentar o ambiente. Então, também, isso parecia um gesto de comemoração de gol, mas era você levantando o microfone para pegar o ambiente ali atrás do gol. Cara, a minha reação foi essa, assim, aqueles dez, cinco, dez segundos, assim, gol, caralho, gol, né? Mas aí eu já levanto e aí eu lembro, imediatamente, eu lembro da menina da Comebol. A menina da Comebol tinha acabado de passar e tinha perguntado para mim e para o Eduardo de Menezes, era o outro repórter que estava junto ali da ESPN. Esse eu vou chamar para vir aqui. É, éramos nós dois. E ela tinha acabado de perguntar para a gente quem que a gente queria entrevistar. Só que eu julguei para a prorrogação. Então, nós respondemos ela até, não, não mal educado, nada, mas falei para ela, não tem entrevista agora, não tem, vai acabar o jogo, prorrogação, impossível, vamos ter que esperar, não sabemos ainda quem que vai ser o cara do jogo. Não tem, não tem, fica tranquila, fica tranquila, não vamos sair daqui agora, vai ter prorrogação, tinha acabado de falar isso para ela. Acontece o gol, eu venho essa, sabe, recobro a mente assim, falo, caralho, cadê a menina da Comebol? Breno Lopes, Breno Lopes, Breno Lopes. Foi exatamente isso, foi exatamente isso. Eu levantei correndo, pedi para o produtor ajudar, que estava cheio de cabo, vamos embora, vamos embora, o Breno Lopes, cadê o Breno Lopes? Somos do Breno Lopes, cadê a menina da Comebol? Tem que pegar o Breno Lopes e tal. Exatamente isso que veio na minha mente. E eu tinha que dar o detalhe do gol, que isso é legal, o Théo, ele chama o repórter, acaba o gol, só o Théo José faz isso, só o Théo José faz isso. É uma coisa que o repórter tem que valorizar, porque é só ele que faz isso. acaba o gol, o repórter dá o detalhe do gol, exatamente o gol no rádio, que eu fiz a vida inteira. Porque na TV todo mundo está vendo, então normalmente os caras não chamam o repórter para dar o detalhe do gol, porque você está vendo, no rádio não, você precisa narrar o que aconteceu. Descrever certinho. Exato, cara, mas assim, a gente sempre tem o detalhe, não é por nada não, mas a gente sempre tem. Você estava no melhor ângulo possível. Exato, então eu acho do caralho isso que o Théo faz, você entendeu? Essa chance que ele dá para o repórter, e aí, porra, eu já fui ali. Você descreveu na emoção ali, nossa, imagina você descrever desse gol. É uma das discreções mais lindas da minha vida. Eu ia chorar, eu ia chorar. Eu fiz, eu já vi no YouTube várias vezes, eu fiz com a... A primeira coisa que eu vou fazer chegando em casa é rever o gol para ver ele levantando a cabecinha. A voz emocionante, o Edu de Menezes está em pé, eu estou sentado ainda e eu levanto. Fala Parmeira, curtiu a resenha? O link da entrevista completa está aqui na descrição do vídeo. Se inscreve no canal e ative o sininho para você não perder nada. Se amonói, valeu!